Dois artistas em um palco só, desta vez quem veio animar e fechar com grande estilo o encerramento do festejo de São Raimundo Nonato em Vagem Grande foi Avni Vini, banda e Marília Mendonça, duas vozes que enalteceram os corações dos vagem-grandenses. A noite estava apenas começando para quem estava dentro do clube. A abertura ficou com o cantor Avni Vini. A abertura ficou com o cantor Avni Vini. A abertura ficou com o cantor Avni Vini. É muito bom, eu adoro o Maranhão, sempre sou muito bem recebido no Maranhão. Primeira vez em Vargas Grande, já estou apaixonado, muito obrigado pelo convite. Cidade aqui é apaixonante e como eu falei, o Maranhão é uma terra que sempre me recebe muito bem. Minha energia é sempre essa e o show foi incrível, graças a Deus. O Maranhão sempre que a gente vem é dessa maneira, por isso que eu falei que eu adoro o Maranhão. Nossa canção aqui, Tô Limpando-se da Minha Vida, é cantada nos quatro lugares do Estado. Então eu fiquei muito feliz e Vargas Grande saiu daqui hoje com o Vargas Grande guardado no meu coração. Às três e meia da manhã, a cantora Marília Mendonça subiu ao palco e levou ao delírio o público presente. Música 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 Música